É, a conversa tá ficando meio estranha. Daqui a pouco eu vou encostar na bundinha aí do Luke aqui, ó. Ah, tá. Fala, daqui a pouco esse vídeo vai... Ai, 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 caramba! Ai! Fala. Fala, galera! Beleza? Estamos de volta aqui no Eurotrux Simulator 2, galera, para o primeiro episódio aí da nossa série aqui, mano. O nome da série, galera, não foi decidido ainda, então eu vou precisar que vocês deixem aí nos comentários, entendeu? Valeu? Hoje eu tô aqui com o Luke, né, novamente, e com o Rafa. Manda um salve aí, galera. E aí, galerinha. Fala aí, galera, tranquilo? O Rafa aí hoje, galera. O Rafa também vai participar dessa série aqui, galera. Vai ter muitos vídeos com ele aí. E hoje é terça, né, pô? Hoje é quarta. Amanhã tem live lá no canal do Rafa, galera. O link do canal dele vai aparecer aí na tela, para vocês estarem se inscrevendo lá. para a gente estar colado na live amanhã, fechou? Então bora dar início aí, Luke? Já tá marcado, hein? Vambora. Vamos lá, Rafa. Vambora, Rafa. Ô, Rafa, você pode ir na frente mais do Luke, assim, que eu vou seguir vocês, beleza? Ah, é? Então só afasta um pouquinho aqui. Tem uma luz vermelha acesa no meu painel, pô. Não sei o que é isso. É, em sírio, quando o motorista é muito ruim, o caminhão reconhece. Já começou as piadinhas sem graça, entendeu? As piadinhas, baia. Isso é engraçado. Vambora. Caramba. O que vocês outros conversando aí, mano? O caminhão tá me dando socorro. O cara tá conversando russo. O cara tá xingando a gente e não sabe. O bom é que a gente pode xingar eles e eles não sabem. A gente também não sabe. Eu não sei falar nessa porra desse trem, não. Segura o V. O V? É. E aí, o sinal fechou pra mim, hein? Segura aí. Parou aí? Parou aí? Parou aí, parou aí. O sinal fechou aqui pra mim, galera? Bicho, o sinal que eu mais fico bolado é o sinal do GTA, velho. Ou atrás do outro. Você nunca pega o sinal daquele aberto. Já, gosta. Nunca. O pior é que tem sinal de GTA que você inicia... Você para, é 10 segundinhos e ele já abre. É. E tem luz que pico, ó. Galera, hoje a gente tá transportando aí maçãs, galera. 20 toneladas, mano. A gente vai levar essas maçãs aí pra Lied, entendeu? Vou botar com apoio aí do Rafa e do Luke, mano. Estamos esperando lá na frente, lá com vocês por dentro, ó. Eu garrei aqui nesse sinal. Aí abriu pra mim aqui, pô. Até que enfim. Eu vou desativar meu GPS, hein. Vou confiar em vocês, pô. Eita, tá fudido. Caramba. Pode ir? Pode ir, pode ir. Tô indo. Eu já tô indo sem ele falar. Você é um cara muito... Eu vou nem descrever isso não, tá ligado? Tá, mais um sinal aqui. Vai parar? Mais um sinal? Ah, passa se tem. Tu vem fechando. Não, você sabe. Não, você sabe. Vai parar? Beleza. Ó, você vê. Os caras pararam do lado todo. Eu tenho que ir atrás do que, tá ligado? Sou excluído do grupo, né? Abreu? Abreu. Caralho. Aí, tá vendo, né? Dirigindo sem carteira. Abreu, RD? Abreu. Não, abriu não. Sai fora, pô. Sai fora, só me tirando, hein, Lu? Pega, pega. É nessa situação que você descobre que o cara é feminado. Sai fora, né? Só a carga aí tá ligado. Tem que ir devagar, tem que ir devagar, porque o carro dele é a lenha. Ah, exato. Ah, é 20 toneladas aqui, pô. Então, é a lenha, cara. É a lenha. É igual o PC. Qual que é o PC do seu, Oceano? 8 toneladas só. Ah, você tá carregando nada, não, Lu? É, o meu é aquele rolo compressor. Rolo, né? Tá rolo na sua traseira aí. Ah, não, não, não. Mas você escutou, né, Rafa? Olha lá atrás aí. Tem rolo na traseira dessa. Rola? Rolo. Ah, rola. É difícil. Vocês sumiram no horizonte aí, cara. Eu sumiram. Mas eu tô falando de torna 70 km por hora. Eu também. Eu tô de 80 aqui, pô. Segura, segura. Tem um maluco indo aí, hein? Tem um maluco indo aí. Ah, tem mesmo. Ele tá gravando o vídeo. É, tá. RCT. Já deu aquela reduzida. Eita. Eu tô nessa de seguir vocês aqui, só que eu não tô vendo isso aí direito. Agora eu tô vendo a bundinha do Luke aqui, Rafa. Aí. Ó, você tá aí carregando o pulo. Agora eu já tô vendo a traseirona do Rafa ali. Ó. É. A traseirona do Rafa. Essa conversa tá ficando bem estranha. Daqui a pouco eu vou encostar na bundinha aí do Luke aqui, ó. Não. Fala. Vai com calma. Vai com calma. Ai, 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 ai. Caramba. Ai. Olha lá. Eu não acredito. Aí. Eu não acredito. Meu deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que o Rafa tá com duas toneladas, não tem condição, não. Ele tá com o quê? Com Scania, né? É. Ah, mas é Scania personalizado, já é outra história. Ah, a minha não tá nova. Você tá com acessório, Rafa? Tô. Eu tô com a pintura nova e todos os acessórios da Scania do Mighty Griffin. Ah, tá. Tô chegando, hein, tô chegando. Como eu não tenho, fica preto, fica estranho. É, vai embora, vai embora, vai embora. Eu vou aí na outra faixa aqui, pô. Nós três. Eita que merda, agora vai dar ruim, hein. Sai pra lá. Nossa aí, nossa aí, porque... Rafa não gosta de Deus. Não, não, é porque senão eu vou... não vai ter espaço pra mim entrar aqui. Ah, verdade, verdade. Eu tenho que ir reto. É reto, não é? É, reto, reto. Pode passar aí, Rafa, pode seguir o look então. Vamos lá, tô enfiando o pé. Ainda bem que é o... não. Ah, eu falo. Aí, a gente vai ter que virar, né? Deixar o Rafa aí na frente. Já sei até que ele ia falar. Ainda bem que é o pé. Sai fora. Nossa, esses caras tão me bolinando. Nada aê. Aí, deixei o Rafa aí. Vamos embora agora. Caramba, o Rafa deixou embrasado. É igual andar nas BR aí, passando pro governador Baladar e passando esse caminhão do jeito. Essas BR cheias de buraco aqui. Nossa. Falei não. Eu tô aqui, logo aqui. Três quilômetros. Ah, mas em Minas eu sei por que a estrada é cheia de buraco. Por quê? Porque o pessoal daí só gosta de queijo. Ah, minha piroca. Pô, mano, sério. Eu, quando eu vou, eu saio daqui de São Paulo pra ir pra Bahia, eu só vou por Minas. É a melhor estrada que tem, cara. Você consegue parar na estrada. Vai comer aqui. Muito legal. Vai comer aqui. Não, não, mas assim, tem um... Chegando principalmente depois de governador Baladar, eles têm uma estrada muito bonita pra você andar. É pra entrar aqui à esquerda, né? É. Não, aí é pra ir direto, é pra ir direto. Ah, é? É. O meu tá marcando aqui. Bom, vamos embora. Mas aí, é. Pode. Mas tem que virar, velho, porque você não vai pra Lied. É, pô. Se a gente for direto, a gente vai pra Dulceudorf. É, tá certo. É. É isso mesmo, vamos virar. Caramba, eu tô fazendo cagada, hein? Mas pode ir, é isso mesmo, é isso mesmo. É porque o seu... O seu fica quieto. Eu vou seguir vocês. Eu tô seguindo vocês, vocês estão ligados. O seu GPS, ele tá drogado. É, ele usou umas hoje. É, só ele não. Sai fora. Você é louco. Peraí, quando eu for... Se eu for pelo Rio de Janeiro, velho, é... Ai, eu tava a falar mal do meu estado. Não, não, nem é mal do meu estado. É assim, Rio de Janeiro e Espírito Santo, cara... É bala perdida. É, bala perdida, pô. Você acha que o Rafa vai colocar o carro dele no meio do fogo cruzado? Eu e meu primo já pararam uma vez, pararam o ônibus de madrugada, cara, umas três horas. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Eles passaram o Rio de Janeiro, os caras pararam com metralhadora pra cima, assim, ó. Para o ônibus, para o ônibus. Tá vendo? Olha lá os cornos subiram no meio do mato, velho. Caramba, velho. Eita, tô falando dos cornos aqui, fui colocar na outra câmera e quase fui também. É, eu também. Ai, que vontade que alguém me esperasse. Fala lá, Rafa. Na história do Rio de Janeiro. Segura aí, segura aí, segura o cara, porque eu vou esperar um cara. Fiquei pra trás. Ô, galera. Não para pra ver não. Os dois... Olha lá, ó. Quase que o Luke faz um acidente ali, galera. Quase. É barbeiro, pô. Esse corno buzinando aí, Luke. É, é o corno buzinando. Ah, vou ter que cortar o Luke aqui porque ele ficou paradinho. É o buzado, né? É o corno buzinando. É o corno... Não, é o outro corno. Eu também buzinei, caralho. É, mas eu falei desse mesmo que buzinou aí. Ah, sai fora. Tá gravando o vídeo. É louco? Ah, continua a história, Rafa. Eu quero ver o fim da história aí. Então, os caras pararam, mano. Com o metralhador indo pra cima, pararam o ônibus. Entrou o ajudante do motorista. Entrou no ônibus e falou, mano, ferrou. Ferrou, pararam no assaltar o ônibus. Aí os caras entraram, entrou um só. Olhou assim, sabe, todo mundo. Aí falou assim, ó, pode ir embora, né? Esse ônibus não. E a gente vai embora. Foda, né, mano? Caralho. A gente tava atrás de alguém certo, já. E essa do Luke não passava nem agulha. Nem ventre. E aí, aquele dia foi foda. Aí é pra qual lado? É direto? Pra esquerda aqui, ó. Pra esquerda. E eu passei no vídeo. Foi mal. Eu vou ver o vídeo. É, eu vou passar então também. Eu vou ver o vídeo dele. Ele tá olhando o GPS. Não, agora eu tô olhando esse pedaço de olho. Tá vendo? É porque eu acho que o meu tá marcado no lugar errado mesmo, tá? Pra mim tá virar pra direita ali. É, não, porque às vezes o GPS faz pra você dar uma volta maior, entendeu? Eu nem sempre é. É, então. Mas vem cá. Fala o seguinte. Aperta o F5. Aí você aperta o zero. Tem que parar o carro, né? Uma vez. Não, não, não. Não precisa parar o carro, não. Aperta o zero do teclado numérico do lado direito, sabe? Aperta o zero uma vez. Ele vai dizer o nome, isso. Aí pronto, então tá certo. É lá mesmo. Então tá certo, não tá? Galera, não se esqueça de passar no canal do Rafa, galera. Quinta-feira tem live lá às oito horas. Mano, o Rafa tá começando agora, entendeu? Então vamos subir o canal dele lá também pra junto com o nosso aí. Porque o Rafa agora é da família, galera. Beleza? É, vai no meu canal que eu mostro a teta. Vai lá, o Rafa mostra a teta. O Rafa mostra a teta, galera. Ai, tô falando essa porra. Vai pro RedTube. Valeu, vai na frente. Pra que lado vocês foram, porra? Eita, porra. Falei, pra direita. É, pra direita. Não, mas eu perdi. Repara aí, para, para. Aqui. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu olhar. Como é que dá um... Ah, achei, achei. Beleza, beleza. Fechou? Vai pra direita aqui mesmo. É, isso aí. Meu GPS tá mandando eu voltar, entendeu? 38. E é lá em Liete. O outro falando, né? É, viu ali? É o cara que tá ali parado. Falou assim, nossa, será que tem medo de fazer a curva em alto? Lógico. Tá com a carga de 20 toneladas, vai fazer virando do nada. É doido. Gente, pra ver uma tartaruga ali atrás. Tartaruga verde aí, da Laninja. Esse cara tá me tirando mesmo, velho. Jesus, amado. Falei, daqui a pouco o cachorro vai tá me tirando a roda do cabelo dele ali. Acelera, Lúcio. Acelera, senão vou coplar na sua traseira aqui, ó. Ah, assim, vou descer pra empurrar. É louco, mano. Ele não sabe de qual faixa que ele fica também, não. Fica nas duas, sabe? Vai passar o couro e vai cozinhar, quer ver? Quer ver? Ó, se eu já ia buzinar. A sorte é que o Rodrigo não tá aqui, porque o Rodrigo e o Luciano juntos, você não tem noção, não. Já tinha aí, eu já tinha dado salto mortal triplo carpado aí já, né? Um querendo montar no outro, né? Ó o valor. Doido. Pássia, esses caras é agora, galera. Esses dois tartarugas aqui, ó. Pássia, pássia, pássia. Balsão bonito do Rafa aí, velho. É. Cê é louco, cachorrer. Ah lá, o Luke, ele fica no meio das duas faixas, velho. Ele é incrível, cara. O Luke é incrível. Ele quer fazer... Cobra de águia. Cobra de águia. Ah lá, ó, ó. Eu sempre quando eu penso nisso, eu penso asa de águia. Asa de águia. Isso é banda de forró, né, não, pô? É, a banda de forró é uma empresa de ônibus também, não é? Ah, não, é águia branca. Água... Águia branca, exatamente. Ô Luke, para de usar essa, Luke. É, lá lá lá, lá lá, lá na B, mas tinha águia no B aí, né. Ah, tinha águia, né. Onde o RD? Tô aqui logo... Me afastando muito, você fala aí, velho. Tô logo atrás de vocês. Tô aqui de Rafa, né, que Rafa tá bem ali. Alguém precisa de gasolina aí? Eu acho que não Aí ela tá de boa Tá de boa Tá de bobs Tá fechando aqui, ó Vou ter que virar pra ele Cara, não é possível que eu tô em lugar errado não, velho Porque o GPS só tá mandando eu voltar, entendeu? Eu acho que é porque eu marquei lá em Duceodó É, não, é Mas você marcou É, eu acho que eu marquei Como é que desmarca? É só apertar de novo? É, você tem que ir no mapa e ir lá onde você marcou É, tem que parar o caminhão, apertar o M e ir lá e tirar Não, mas segue a gente, cara Tô seguindo, tô seguindo Se vocês não estiverem me levando pra croca, né? Caramba, velho Aqui você tá com dois flores personal Ah, que difícil Já tá bem... Já tá escurecendo bastante É... 8,5 Aí, ó 8,5 Nossa, tem um maluco Ô, Luke, pra onde você foi? Olha o galinho não, só zoando, só Ai, gente Ô, Luke, na moral, você tá com falta de uma bem grande, não tá? Não tô não Caramba, velho Não, não, tô não O cara me deu um gelo aqui agora O que foi? Eu achei que o Rafa tinha ido pro lugar errado, entendeu? Aí, ó, ó, você vê esse Luke tá usando droga, Rafa O cara é doido, velho Ele e o Rodrigão vão fazer isso aí Vou pro lado Tem que aproveitar todas as... Ah, faz essa aqui também, Alucin, ela desce e sobe Ah, é, é mesmo Ah, essa aí também eu vou descer, também eu vou descer É, desce e sobe Ela desce e sobe Ai, caminhão, não capota não, pô? É, tá daí Ih, vixi, é 20 toneladas, meu amigo Galera, eu preciso de um nome pra cor da série aí Não se esqueça de deixar Nossa senhora O cara do carro, o carro do cara bateu aqui, mano Virou uma piruleta No vídeo você vai ver aí Vou segurar aqui porque ele tá de luz É uma placa de LED aí, ó Já apareceu? É, também não Você tá passando aí agora Tem um barco ali Chega a milhete já É, a gente tá aberto Você tem que ter escandinávia agora Você vai ficar doido se tu for escandinávia É, escandinávia é muito bonito Falando Eu vou dar um jeito rápido É rápido Sobe Você tá vendo a gente? Tô Tô vendo você piscando aí Nem liguei a certa, então você tá errado aí Tá vendo a pessoa errado A luz de freio aí, pô Viu isso, pô? Caralho Ah Parei aqui, hein Parei aqui, hein Segura aí Vamos segurar, já chegamos já? Vai virar aí, né Rafa? Já É Ai, 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 ai Ai, tá vendo? Tá certo, Rafa Chegamos aqui A empresa ali, tá mostrando onde eu vou estacionar E o GPS andando eu voltar É Vocês viram à direita aí Entendeu? O GPS tá igual o dono Esse Luke hoje tá tão engraçadinho, não tá? Quero ver a galera comparecer em peso lá na live Quinta-feira, oito horas, né? Oito horas não, às vinte horas, né? No caso, é da noite Ô, Luke, que que você tá arrumando aí, Luke? Tô arrumando nada não, pô Gente, esse Luke hoje tá drogadinho, drogadinho Deixa eu passar aí Vai Pode ir, pode ir Eu gosto de ficar sempre atrás de você aqui Ah, não, vai Vai Cacete Não, pá Não mexe com quem tá quer Não mexer com quem tá quer, droga O que é isso, cara? Perto do Rafa, assim, você fica com vergonha? Ou tem um pouquinho do Rafa aí também? Ah, tá Aqui só sai, mano Ai, ai, ai Não entra nada, né? Só sai Gente, agora é a hora mais longa do vídeo Ah, você pode ter certeza que o vídeo vai demorar mais pra estacionar do que pra viagem Quem é você, rapaz? Agora que eu tô fera Tô fera aqui, mano Caramba Que fera é essa aqui? Ai, eu nem sei onde eu estaciono Ah, já achei ali, já Vou fazer minha manobra aqui, radical, hein? Deixa eu botar um parão alto aqui pra você Você vai iluminar pra mim? Iluminar pra isso Iluminar Iluminar Tá me atrapalhando Vai se acostumado Tô conseguindo ver nada Se ele, se ele terminar, então Oi? Se ele terminar, então Espera aí, ele terminar, né? Filho da puta, puzinando aí, cara Porra Ele tá querendo entrar, né? Entrar onde? É só a bosta desse ração, peixe Será que eu vou conseguir assim? Ah, sim Vai conseguir logo, vai conseguir logo, vai conseguir logo Você é louco, pô Eita, ó Desfaz, desfaz, desfaz Caramba, que é esse doido que tá buzinando aí? Viada aí, ó Você é louco, pereira? Eu já te falei que eu tenho um tigre caminhoneiro, né, louco? Ah, tu falou, tu falou Só tu, só tu que não foi me pegar a mim, pessoal Eu faço Big Mac Nossa, que corno buzinando aí pra mim Big Mac Nossa, eu tô todo errado Todo errado nada, cão Eu já estacionei, já Se liga, se liga, galera Quem é você, hein, maluco? Baixando pernas do repórter Aí, ó Excelente mesmo, mano Recompensa base 5.429 Pontos de capacidade 81 É o que? Bônus por estacionar o rebote É, porque se a gente não estacionar, a gente nem termina, né? 45 EXP Pois é, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar aquele like aí, galera O link do canal do Rafa Mais uma vez tá aparecendo aí na tela Pra você que tá assistindo no PC E pra você que tá no celular Tá logo aí na descrição Mano, se inscreve aí Que quinta-feira tem live, galera E eu vou tá lá na live E quero ver vocês comparecendo lá com força total, beleza? Quer falar alguma coisa aí, galera? Mas é isso aí, falou É nóis Olha aí, galerinha Passa lá no canal do Rafa E a gente vai tá na live colado Então, vai no canal do Luciano também Que é meio fraco Mas vai lá também É, o canal do Luke Ô, galera O canal do Luke não é tão legalzinho Mas vai tá aí na descrição também, galera Vai, vai O cara não falou meu nome todo Tô zoando, galera O canal do Luke vai tá aí na descrição também Entendeu? Esse link aí que apareceu pra vocês na tela agora Junto com o do Rafa aí, beleza? Se inscrevam lá no canal dos caras O cara agora é da família, galera Logo, logo tem mais vídeos E não se esqueçam aí Do nome da série, galera Que eu preciso de vocês Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! E aí